Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de vilões guerra. Meu Deus, deu um tapa ali. Bom, sem enrolação, mano, sem enrolação. A gente tem que fazer tudo muito rápido, porque hoje... Hoje eu tenho uma estratégia, vamos dizer assim. Eu vou louca pra abrir todas essas Lucky Blocks antes de acabar... Eu vou deixar meu negócio ali, ó. Vai ser aqui mesmo que eu vou abrir no spawn. Eu vou abrir todas as Lucky Blocks antes de dropar os itens, entendeu? Então, mano, a gente tem que fazer isso muito rápido. Eu vou guardar esses diamantes. Eu vou pegar... Deixa eu ver. Eu vou pegar oito Lucky Blocks. E a gente tem que fazer isso muito rápido. Eu vou guardar minhas armaduras, né, pra caso aconteça alguma coisa, eu não estar com elas. Já tenho minha picareta aqui. Eu vou guardar essa espada também, porque eu não preciso dela. E vamos abrir que nem louco, mano. Mas, enfim, hoje a gente precisa abrir muito rápido pra conseguir minério. Pra pegar a armadura do Black Flash, cara. Então vamos começar abrindo pra... Uh, já veio uma coisa boa. Eu não tenho... Eu deveria fazer um negócio de... De... De negócio. Mas eu não vou ficar pensando nisso. Vai que vem os negócios mesmo. Ai, cara, mentira. É, cara, eu não tenho muita sorte. Acabei de pegar o bloco e já caí. Deixa eu usar antes que eu morra, né? Pelo menos pra mim não gastar. Nossa, cara, mentira. Eu vou usar tudo aqui. Caraca, mano. Que azar. Sério. Caraca, eu sou muito burra. Mano do céu. Eu não deveria ter usado... É, já usei. Tanto faz. Não vai dropar os itens. Caraca, eu sou muito burra, né, cara? Mas, enfim, vou subir aqui. Vou continuar abrindo. Até os 5 minutos não dropa item. Eu tinha esquecido disso. Eu sou tão desesperada, né? Nossa senhora, veio um magma gigante. Vamos abrir por aqui mesmo. Já abre aqui. Não caiu nada. Nossa, que merda. Caiu. Nossa, veio um negocinho. Vamos... Uh, maçã é bom. Vamos sair abrindo isso aqui. Vamos abrindo. Ai, que bom. Caraca. Nossa senhora. Que bom, que bom. Tá, vamos pegar mais Lucky Block. A gente tem ainda 2 minutos de negócio sem dropar os itens. Então vamos vir aqui pegar. Eu já vou pegar todas, porque, tipo, mesmo que num negócio... Né? Caraca, mais? Uh, diamante, 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 diamante. Caraca, que bom. Deixa eu guardar aqui. Vamos continuar abrindo. Mano, a gente tem que... Nossa, mano. Sai daqui, por favor. Sai, deixa eu fazer o negócio, cara. Nossa, mas tá vindo de outro lugar também. Meu Deus do céu. Vou abrir aqui mesmo. Vou abrir aqui mesmo. Vai ser aqui, ó. Meu Deus, só tenho mais um pouquinho de tempo pra abrir sem dropar os itens. Tá, deixa eu guardar, porque eu acho que agora já deu tempo de dropar os itens. Então se eu perder vai ser uma merda. Vou guardar esse bloco. Vou ficar aqui, porque esses meus itens do dropar eu já tô aqui do lado mesmo. Depois eu vou ver, vou fazer meio que a contagem, né? Pra... Oh, meu Deus do céu. A gente... Nossa, eu sou muito sortuda. Como vocês podem ver. Não veio nada? Veio um... Isso aqui. O que que é isso? É de esmeralda? Caraca, mano. Olha o tanto de gente aqui. Já tem gente aqui. Já tá 5 minutos. O PVP já tá ativo. Caraca, mano. O que que é isso? Todo mundo tá usando esse baú aqui. Vamos guardar, porque eu acho que esmeralda é, tipo, muito bom. Então eu não quero que dê merda, né? Vamos abrir só mais um aqui. Ver o que... Ah, não quero isso. Agora eu acho que já vai dropar os itens. Eu não tô nem ligando. Pode explodir. Pode fazer o que você quiser. Depois... Já tá amanhecendo. Ainda bem. Depois que eu fizer isso, eu vou juntar, vou fazer vários blocos de diamante e vou ir lá... Oh, meu Deus. Ah, não. Não é nada de bom. Depois eu vou ir lá trocar... Uh, claro que eu fiz isso, né, cara? Tá, e meus itens explodiram, é isso? Tá. Eu vou ter que pegar uns negócios e comprar o Lucky Block, porque, né, eu não vou ficar sem o Lucky Block. Eu tenho que ver quanto que é aqui, deixa eu ver. Quanto é o Lucky Block. É 6 diamantes. É 6, a gente pega 30 e dá pra vir coisas muito melhores, né? Então, vamos pegar aqui. Mano, sai daqui. Se você me matar com... Não, mano, você não vai fazer isso, né, cara? Cara, eu apoio. Não sei se vocês apoiam. Na próxima série, não ter mob. Tipo assim, não. Sem mob. Vamos guardar... Nossa, cara, que saco. Ah, eu tenho os poderes. Eu esqueci disso também. Ó, eu tá com um negoção. Vamos pular aqui. Vamos guardar nosso diamante. Vamos guardar... Oh, merda. Vamos guardar um pouco do nosso negócio. Vamos fazer bem rapidão. Vamos fazer aqui perto mesmo. Ah, esqueci de uma coisa. Não tem o Picareta, né, cara? Ah, vi um bloco de Dima. Caraca, que bom. Tá. Deixa eu pegar, então, minha Picareta. Sabe o que eu vou fazer pra subir? Uma ponte de Lucky Block. Ah, cara! Que saco, mano. Alguém... Ah, já lá. Já tem gente aqui. Já vai pegar as coisas. Caraca, mano. Que saco, cara. Tá, eu tô até melhor que nos outros dias. Porque, tipo... Ai, cara. Ah, já pegaram o bloco de diamante, cara. Ô, Jesus Cristo. Tenha paciência, mano. Tenha paciência. Tenha paciência. Vou atacar um monte de poder. R. Que saco, mano. Que saco. Tá, vai ser meio que impossível eu voltar ali. Enquanto tiver negócio. Ai, uma coisa que eu não percebi. Não sei se vocês viram. Meu XP foi todo pro ralo. Nossa, que merda. Eu vou ter que me garantir com um negócio mesmo. Não vai dar pra mim fazer outra coisa. Ah, veio outro. Mas, como sempre, eu não tenho espada, né? Cara, não é possível, cara. Não é possível. Sai daqui. Cara, eu já vim em dois blocos. Eu já poderia pegar o negócio, cara. Que saco. Olha lá. Continua lá, mano. Só preciso fazer uma espada. Uma espada não. Uma picareta. Ai, mano. Chega a ser engraçado. Tá, pronto. Pegamos. Vamos guardar aqui no baú. Eu acho que agora eu já... Deixa eu ver se eu já... Ah, não. Eu não usei todos os negócios. Eu vou ter que usar todos os negócios. Vou pegar só sete e vou abrir aqui mesmo. Pra mim não ter problema. Só não... Ai, cara. Claro, 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 claro. Mano, vou tacar só poder. Ai, cara. Meu Deus. Ali deve estar infectado de bicho. Olha lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tacar poder, mano. Não tem mais o que eu fazer. Mano, eu juro. Isso só acontece comigo. Porque... Meu Deus. Bom, pelo menos minha picareta tá aqui. Mas minhas Lucky Block não. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses Ender Chest e vou sair correndo daqui. Sair correndo. E vou colocar num lugar mais perto ali do spawn. Se bem que aqui em todo lugar tem negócio, né? Mas eu vou colocar um aqui. Vou sair espalhando. Porque senão eu não vou conseguir pegar meus itens ali. Tenho que pegar minha picareta, cara. Porque senão eu não vou conseguir abrir meus negócios. Eu vou gastar todo meu diamante em picareta. Como assim, cara? Tá, vamos aqui. Vamos tentar abrir os negócios, mano. Pelo amor de Deus. Me deixa quieta. Quanto zumbi. Isso aqui é a série do zumbi. É The Walking Dead, essa merda. Eu vou só terminar de abrir e ver se eu já consigo pegar a armadura. Eles vão começar a queimar. Eu vou pegar aqui minha picareta. Que vai ficar aqui no meio. Vamos abrir tudo. Sai daqui, mano. Sai daqui, cara. Sai. Não vai ver nada de... Meu Deus do céu. É eu contra os mobs dessa série. Vamos continuar abrindo ali. Ai, caraca. Tá, mais um. Agora eu tenho que ir no Wendershast ali. Pelo menos chegar até o Wendershast. Eu não sei quantos blocos precisa. Mas eu já tenho, tipo... Eu já tenho três, ó. E mais os negócios. Vamos abrir esse aqui. Deixa eu ver se vem alguma coisa boa. Não sei se veio nada. Ah, mano. Mentira. Mentira que eu sou tão azarada assim. Ai, consegui. Consegui. Nossa Senhora. Mas agora eu vou ter que cavar até lá em cima. Não tem problema. Não vou gastar pelo menos meus diamantes. Também a picareta. Porque senão eu ia ter que gastar dinheiro de novo fazendo mais uma picareta. Meu Deus do céu. Saímos. Ai, Jesus Cristo. Buguei. Nossa Senhora. Saímos. Obrigada, Deus. Nossa Senhora. Caraca, mano. Caraca. Que sufoco. Pelo menos conseguimos sair. Ai, peguei mais uma. Vou guardar no baú, né? Porque, claro... Classo... Sei lá. Nossa, o baú... Olha, ele tá bem aqui do lado. Caso aconteça de novo, né? Sai daqui, ele. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar, sei lá, um bloco, mano. Ai, só um bloquinho de diamante. Por favor, cara. Ah! Tá. É bom também. Bom, agora eu vou trocar aqui, ó. Esmeralda é muito bom. Então eu vou ali trocar ali no meio. Espero que não esteja ninguém aqui. Vou como se não quisesse nada. Vou trocar meus negocinhos. Tá, pegamos. Tem ouro aqui. Bastante ouro. E é isso aí. Vamos guardar ali no baú. E vamos juntar, cara. Acabou minhas negócios. Não sei quem é esse aqui, mas parece que... Uuuuh! Gente do céu. Caraca, ainda bem que ele fez isso. Senão eu ia perder a armadura. Nossa senhora. Ó, vamos ver aqui. Pra pegar o Black Flash, são 5, 10, 14... Não. 5, 10, 14, 15, 16, 17. 17 blocos. Vamos ver. Pra você pegar o negócio, você precisa, tipo, ter dois packs e mais um pouquinho. Eu não sei se eu tenho aqui. Eu vou fazer... Bom, o pessoal tá batalhando aqui. Eu tô indo aqui fazer meus negócios. Isso é bem arriscado? É, eu sou louca? Maluca. Mas eles tão fazendo, sei lá... Eles tão brigando ali, né? Eu sei que vocês devem tá olhando e falando... Mano, vai ali brigar. Eu vou ir, tá? Calma, calma. Eu vou ir, só que eu tenho que tá trajada, entendeu? Eu tenho que tá forte, mano. Não adianta eu ir ali pra perder meus itens e, tipo, tudo que eu fiz até agora e empurrá-lo, tá ligado? Então deixa eu terminar aqui minhas coisinhas. Se a gente conseguir já pegar o Black Flash. Bom, a gente já tem 11 blocos. Deixa eu ver aqui quanto que custa mais um. Caraca, mano. Bom, eu vou ter que pegar mais um... Ai, calma. Não, mas também não dava pra fazer. Deixa eu passar aqui do lado dessa... Que ridículo, mano. Que ridículo passando do lado. Pessoal, pode brigar aí, porque quando eu tiver forte, aí sim a gente vai negociar, entendeu? Deixa eu pegar só metade aqui. É isso aí. Vamos sair abrindo que aí eu posso me juntar a essa... Essa loucura aí que vai do lado. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Caraca... Mano, deixa eu guardar. 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 Eu sei que eles estão ali vidrados com a luta deles, né? Mas vai que... Mano, tá muito engraçado porque, tipo, eles estão ali. Vamos lá trocar porque talvez a gente já consiga pegar a armadura. Mano, tá tendo uma luta louca entre o Patrick e eu não sei quem que é aqui. Vamos fingir que nada tá acontecendo aqui, ó. Se eu levar um tapa aqui de... De... Só de... De escanteio, eu já... Já vou embora. Então, deixa eu fazer rápido. Cara, tem muita gente aqui. O que aconteceu? Eles estão fazendo complô contra o Patrick, alguma coisa assim. Deixa eu ver se já dá pra me negoçar. Tá, só falta mais um bloco. A gente já vai conseguir fazer e a gente já vai poder se juntar aqui, mano. Tá, esse episódio foi muito bom. Nossa, agora que vai ficar legal. Agora que vai ficar legal. Já tem os 17 blocos aqui. Já vou pegar isso aqui. Vou pegar maçã. Vou guardar tudo, né? Caraca, pegamos, mano. Deixa eu guardar só os últimos diamantes. A gente já vai colocar e já vai ir louco, mano. Ó o Rony aqui. O Rony nem espera. Caraca, mano. Viramos o Black Flash. Calma, eu tenho que até aprender a fazer as coisas aqui. Eu nem sei como que usa, como que faz. O F parece que dá... Cara, o F dá velocidade. Vamos ver. No F... Uh, dá velocidade mesmo. Caraca, mano. Que da hora. Caraca, a gente finalmente conseguiu pegar uma armadura. Vibrate. Cara, eu tenho que aprender essas coisas aqui. Porque ele tem vários negócios. Arme, Vortex. Eu tenho que... Mano, eu tenho que testar. Eu não sei se eu tô pronta pra ir batalha com alguém. Mas, mano, vai ser isso aí. Esse Vibrate, eu acho que parece que ele fica vibrando. E se você passa na cabeça de alguém, você dá dano. Alguma coisa assim. Vamos procurar... Ah, agora que eu peguei a minha armadura, já não tem mais ninguém aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo achar alguém. Ali, ali. Tô vendo uns poder pra cá. Deixa eu ver. Cara, sério. Eu tô procurando demais. Aqui, aqui, aqui. Mano, eu tô tendo... Olha o Rony aqui. Caraca, o Rony manja muito. Se vocês viram... Se vocês veem os vídeos no canal dele, ele manja muito desse mod. Então, tipo assim, não sei se é uma boa ideia eu ir contra ele, não. Ah, cara, eu não consigo nem acertar ele. Caraca, mano. Como assim? Olha o top line aqui. Ah, não, não, não. Desculpa. Eu acho que ele tava... Eu acho que ele tava... Acabou de renascer. Caraca, mano. Que bad. Desculpa. Calma aí. Meu Deus do céu. Que perigo. Mano, mentira, cara. Mentira. Nossa, meu coração quase saiu pela boca. Cara, se a gente... Nossa senhora. Se acontece isso... Nossa senhora, eu vou ficar bem longe. Caraca, mano. Que isso? Tá, parece que todo mundo... Eu demorei bastante pra fazer isso. Então, parece que todo mundo já foi embora. Então, ó lá. Tem gente indo pra lá. Deixa eu ver. Eu não sei como que uso os poderes. Então, eu sou bem... Bem negócio. Ah, tá. Aqui, ó. Ah, eu vou sobre... Não vou, né? Tipo, eu... Oh, meu Deus. Vamos ver se tem pessoa aqui. Ah, só tem o Rony aqui. Ah, cara. Tá, então vamos pra lá. Mano, olha isso aqui. Cara, a gente corre muito rápido. Meu Deus do céu. A gente corre muito, muito rápido. Caraca, isso é muito bom. E tem os poderes... Nossa, eu vou sair de perto daqui. Caraca, a gente atravessa, a gente faz tudo. Nossa, move pra mim agora não é nada. Bom, mas eu acho que todo mundo já terminou os vídeos. Todo mundo já saiu. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, a gente simplesmente virou o Black Flash. No caso, a Black Flash, entendeu? Ai, cara. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, eu tô muito feliz. Finalmente a gente conseguiu pegar. Então, na próxima, a gente já pode ir a uma batalha com alguém. Quem vocês acham que eu deveria ir a uma batalha? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Finalmente esse vídeo deu certo, cara. Finalmente nós conseguimos. E ainda sobram os negócios. Então, mano, o próximo episódio vai ser muito da hora. Então é isso. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.